Você provavelmente lembra do transtorno que algumas escolas aqui em Itajaí passaram por falta de manutenção. Foi preciso uma intervenção do Ministério Público de Santa Catarina para agilizar as reformas nas unidades de ensino. Perto do início do retorno escolar, a nossa equipe foi conferir como estão essas obras e a expectativa para o início de mais um ano letivo. O cartão de visitas de muitas das escolas de Itajaí foi atualizado com sucesso. Pequenas reformas são comuns no período de férias, mas em algumas unidades de ensino foi preciso que o Ministério Público interferisse para resolver demandas de estrutura e segurança. Na Escola Henrique da Silva Fontes foram instalados sistemas de segurança contra incêndio. A situação mais crítica foi na Escola Francisco de Paula Seara, que chegou a ser parcialmente interditada pela Defesa Civil. Os problemas estruturais da tradicional escola do bairro São Judas foram apurados pela 4ª Promotoria de Justiça da comarca de Itajaí, que em várias salas haviam pisos soltos e quebrados, rachaduras nas paredes e o forro também estava solto, existindo até cupim na estrutura do telhado, além do descumprimento de normas técnicas de segurança contra incêndios. O investimento para a revitalização da escola foi de 400 mil reais. As obras que atrasaram devido à pandemia aconteceram através de uma ação civil pública e duraram cinco meses. Um pedido de tutela de urgência feito pelo Ministério Público e deferido pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude. Essa escola, ela iniciou 2021 numa situação precária e hoje vocês puderam acompanhar e verificar o resultado de todo esse trabalho e desse empenho da Secretaria do Estado da Educação. Com a reforma, outros espaços foram criados abrindo novas vagas para os estudantes. Esse espaço aqui, por exemplo, por 10 anos serviu de depósito. Hoje, quatro salas como esta estão prontas para receber os alunos do novo ensino médio. A gente tem recebido todas as nossas demandas, foram acolhidas pelo governo do Estado e as obras, elas têm acontecido. Inclusive, iremos receber mais a pintura, os alambrados, que também vai aumentar bastante a segurança da nossa escola. As obras não param por aqui. Novos projetos já estão para acontecer em breve, como a construção de um ginásio de esportes, onde hoje existe um campo de futebol. A gente ficou muito feliz, porque nós nem contávamos com essa benfeitoria, né? É uma situação que a escola recebendo essas melhorias, ela acaba atraindo mais a nossa juventude. Um ambiente favorável que atende normas técnicas de segurança e estrutura, facilita inclusive a aprendizagem. E todo estudante tem direito fundamental a ter acesso à educação. Nós estamos aí com nova ata de manutenção da rede física, com ata de pintura e revitalização das fachadas, porque é importante que a escola esteja bonita, que o aluno se sinta bem num ambiente acolhedor, num ambiente bonito. O retorno das aulas da rede pública está previsto para o dia 7 de fevereiro. Na próxima semana, pais e responsáveis pelos alunos têm a oportunidade de tentarem novas vagas na rede estadual no segundo período de matrículas. Será entre os dias 26 e 28 de janeiro, na unidade onde houver vaga disponível. O processo é feito de forma virtual pela plataforma Matrícula Online. As escolas também terão posto de atendimento com computador durante o período de matrícula para auxiliar no cadastro dos estudantes.